Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello em Cuiabá. Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello. Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello. Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello. Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello. Ação rápida da Polícia Militar prende bandidos após assalto à loja Martinello.